O dia de céu limpo e sem nuvens atraiu ainda mais fiéis ao Santuário de Fátima, aqui em Fortaleza. As demonstrações de fé começaram cedo. Foi uma boa oportunidade para este vendedor de terços, que percorre várias cidades cearenses. Mas afirma que essa igreja traz uma oportunidade melhor de incrementar a renda. Aqui é ótimo para a gente ganhar o pão de cada dia da gente. Nos interiores a gente vai, a gente ganha, mas aqui a gente consegue apurar mais um pouco do que nos interiores. Aqui em Fortaleza, a devoção à Nossa Senhora de Fátima é bem antiga. Ela data dos anos de 1950, quando aconteceu a construção do Santuário aqui no bairro de Fátima. De lá para cá, todo dia 13, as missas atraem milhares de fiéis. Do lado de dentro da igreja, as demonstrações de fé são comoventes. O que justifica a devoção para os católicos cearenses são os milagres. A imagem do Santuário de Fortaleza tem folhas de oliveira trazidas da cidade de Fátima, o que torna este templo um lugar especial para os devotos. Todas as santas são uma só, Mãe de Jesus Cristo. É só quem pode socorrer a gente. Nesse mundo turbulento do jeito que está, a gente só tem que se socorrer por lá de cima mesmo. É uma devoção muito grande que eu tenho, já consegui, já alcancei muitas graças com ela. E é por isso que há mais de 30 anos que todos os dias 13 estou aqui, sempre agradecendo a ela tudo. O dia 13 de julho marca a terceira aparição de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal. O paroco explica o sentido da fé neste momento em que superamos a pandemia. Depois de pandemia, depois de tantas coisas, agora o pessoal vai voltando. E voltando cheio de graça, com muita vontade. Então, para nós tem o sentido de uma profecia que foi anunciada lá em 1917, mas que hoje continua, que é a exigência da oração, da penitência, da conversão, e que nós hoje precisamos muito mais de buscar esta conversão. Com a nossa vida, de verdade e dor, em si nos vestimos.